Fala, gamer! Eu sou o Nivaldo, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala tudo sobre jogos na nuvem, mas hoje eu vou trazer algo diferente pra vocês. O League of Legends Wild Rift, que acabou de sair, acabou de apitar no meu celular, e essa é a primeira vez que eu tô abrindo jogo exclusivamente aqui pra vocês. Tô gravando já da Riot Games, tava esperando esse jogo há muito tempo, vamos ver se ele vai ter algum download esquisito, ou se ele vai ficar há muito tempo validando aí os arquivos de cache local do jogo. Se for demorar, eu vou dar um pause aqui pra vocês e vocês nem vão perceber que vai chegar no 100%, hein? No fim tá rapidinho, já chegou aqui no 99% e tá meio travadinho, mas de boa, gente. Tô abesperando muito, realmente eu tô louco pra testar, eu não consegui ter acesso ao beta. Tem várias pessoas que tão comentando, algumas tão felizes, outras tão tristes, dá pra ver lá que a nota ainda não tá muito boa. Eu achei que a nota fosse estar ali perto dos 4 ou dos 5, mas tá 3.7, se eu não me engano, quando eu baixei. Tem mais arquivo pra baixar, meu Deus do céu, acabei de baixar 2GB. Eu achei super grande, tá? Baixar da Play Store 2GB numa paulada é bem demorado. Não foi muito rápido, porque o servidor da Play Store deve ter algum limite ali de download. Mas olha que bacana, já tá em 10%, já tem uma nova versão, como assim, cara? Eu acabei de baixar, acabei de receber a notificação. Mais 1GB pra baixar, galera. Então se liga, agora sim eu vou ser obrigado a dar um pause, porque vai demorar pra caramba. Tá rolando animação ali, eu vou curtir sozinho, quando chegar a tua vez você dá uma olhadinha, hein? Vou baixar e agora tem mais 55 MB por causa do português. Vamos lá. O áudio, que opções que temos aqui. Opa, tem português também, é o que tá baixando, né? Formato, data, ok, número, separador. Nossa, pra que tanta coisa assim, né? Deixa eu esperar baixar aqui. Pô, 55 MB, cara. Vai lá, rapidão. Tá demorando demais pra baixar tão pouca coisa assim. Que nervoso. A gente só quer fazer uma partida rápida pra mostrar pra vocês e o jogo não coopera. Beleza, agora sim, já até fiz o login. Confirmado. Vamos ver se vai esse jogo, finalmente. Já tô aqui a, sei lá, 40 minutos desde o primeiro clique no download. Lá na Play Store e até agora nada. Mas é pra valer a pena, hein? Putz, tutorial. Bom, vamos ver. O importante é gravar, mostrar uma prévia aqui pra vocês. Tenho certeza que LOL todo mundo gosta. LOL no celular foi algo que todo mundo espera. E que, poxa, tem que acontecer, né? Tem que ser bacana, tem que ter ficado uma jogabilidade muito boa. O último vídeo que eu trouxe aqui pra vocês de um jogo da Play Store que eu tava esperando foi o Project Cars Go. E eu tava esperando demais. E eu me frustrei, né? Todo mundo aqui, na real, achou meio palha a forma com que veio. Vamos lá. Eu vou pular o tutorial, beleza, galera? Pular. Confirmar. Eu tô louco pra ver o menu, como é que é. Eu quero ver como eles trouxeram o loading do jogo, como que tá. Quem que eu vou pegar? Ah, Ri, Master Yi, Jinx, Garnet ou Blitzcrank? Vamos de mago, assassino, atirador, lotador ou tanque? Puxa, viri agora, hein? Vamos de mago. Ah, Ri. Bora. Olha só. Uma boa escolha, né? Campeão habilitado nesse tutorial. Mecânica 5x5, como vencer, comprar itens de ouro pra ganhar poder. Beleza. É tudo que a gente vai aprender nesse primeiro tutorial aqui. Mas eu tô pensando em pular ele. Vamos ver como é que vai ser. Porque eu queria ver um jogo rodando online. Nossa, é muito igual, gente. Parece bem igual ao LoL mesmo, hein? Tipo do PC. Vamos, quero pular todo. Será que tem muito tutorial? A gente já sabe como jogar. Estou assumindo que você também já sabe, hein? Ah lá, mais um campeão habilitado. Então só de ir pulando esse tutorial, a gente já vai ganhando o nível e habilitando pessoas. Garen também. Cheguei no nível 2. Confirmado. Boas-vindas ao Wild Rift. Um novo jeito de jogar. Jogo de graça e sem estresse. Junte-se aos amigos em batalhas épicas. Descubra dezenas de campeões. Olha só. Finalmente. PVP. Coupe versus IA. Dificuldade de introdução. Ok. Neto CWB. Então tá. Então aqui ele já mostra, né? Alguns caminhos pra ir. Vamos encontrar uma partidinha. Olha que emoção, gente. É muito parecido. Eu tô louco pra ver os controles. Eu pulei todas as... Aceitar. Então o Coupe versus IA, na verdade, são players, né? Jogando contra a inteligência artificial do jogo. Eu não tenho os skins aqui, então, né? Vou ter aqui com essa mesmo. Tá desabilitado ali meu microfone. Desabilitado o speaker. Porque eu tenho medo desse tipo de jogo. A galera xinga bastante. Daí pode dar problema aqui no YouTube, tá ligado? Prefiro não... Não permitir. Mas já tem gente com bastante personagem. Olha só. Miss Fortune, Graves, Dr. Mundo. Bem interessante. Não apareceu... Na verdade, nem olhei. Cliquei desesperado nela ali. Eu não vi se tinha os personagens que eu tenho liberado. Porque eu até comprei alguns, mas acho que não tem, não. Sobrefez. Olha só. Genk, Zeme, Jana, Master Yi, Garim. E no nosso time tem a Ri, Miss Fortune, Graves, Dr. Mundo. E Alistar. Vou dar um pause aqui, porque eu acho que demora, hein? Se for igual do PC, vai demorar pra caramba. Mesmo sendo esse Coop. Apesar de já estar todo mundo em 100%. Aí, ó, viu? Nem precisei dar pause. Não exibir novamente. O mapa foi invertido pra melhorar a visualização. Procuro os indicadores. Suporte. Então aqui ele já mostra as rotas. Beleza. Vamos habilitar aqui o primeiro. Olha só. Já tá dizendo alguns caminhos, né? Pra gente ir. Uou, 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 uou. Muito bonito. Tá respondendo super bem, ó. Controlinho. Vai pra frente, pra trás. A magia não vai soltar enquanto não aparecer alguém. Nossa, gente. Que legal. Realmente parece estar muito bom. Vamos ver se vai travar. Ó. Tá atirando bem de boa. Force Blood. Já temos o Force Blood aqui, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uou. Vai, fica perto da torre, espertão. Já era, inimigo eliminado. Não é, assim fica fácil. Ah, não, errei. Puxa, muito bom, gente. Tá rodando bem pra caramba mesmo. Bem legal. De novo, isso aqui é só um videozinho introdutório, porque acabou de lançar o game. Quero mostrar aqui pra vocês. Aí já liberou mais habilidade, beleza. Mas tá funcionando muito bem, galera. Tô impressionado, realmente. Sai fora, cara. Olha lá, botei pra correr. Uou, agora eu que corri. Não, 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 não. É, tem que ficar ligado. Aqui a gente marca a bobeira. Já era. Bom, eu vou tentar terminar essa partidinha aqui. Vou subir aí o video pra vocês no canal. E espero que vocês tenham gostado. Vou tentar matar isso aqui. Aí, mais um. Não fui eu que matei, mas tô de suporte aqui, né, galera. O que vale é o time conseguir ganhar. E o touro ali tá monstro. O cara já matou demais. Ó, chegou mais um player. Tá todo aqui se achando o bãozão. É, mas ele tá ceifando minha vida aos poucos aqui. Não posso marcar a bobeira, não. Au, 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 au. Achei que ele fosse me pegar, galera. Bom, agora sim. Deixa eu ir, senão vou ficar aqui e vou mostrar a partida. Inteira pra vocês. E não é o intuito desse vídeo. Só fiquem ligados aqui. O League of Legends Wild Rift foi lançado. Tombou meu amiguinho ali. Deixa eu fugir. E você já está apto para jogar. Da mesma maneira que eu estou jogando. Com essa qualidade que tá muito boa. De verdade. Acho que vale a pena um teste de vocês aí. Pra quem gosta da franquia. O jogo parece que tá muito bom. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau.